Fala galera, play alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last, então tropa, hoje é o dia que a gente vai mostrar pra vocês todo o loot de raid né tropa O loot de raid daquela base lá, da base que a gente raid, beleza? Que é a base dos hackers né tropa Acordou na praia né bem, vai acordar na praia com certeza, porque quando tá aqui na base não vai ter mais nada bem Já liguei o rastrador aqui né galera, como vocês viram no vídeo anterior, galera, quem não viu o vídeo anterior, o alpha raid nessa base aqui Assiste o vídeo anterior aí que foi postado ontem, tá bom? É isso aí galera, como eu tô falando pra vocês aqui, eu não vou levar o loot da base, tá? Não vou levar o loot de roupa, armas, essas coisas assim, galera, eu vou levar só o básico mesmo Deixa eu colocar uma cama aqui, ai caramba, deu limite de cama Deixa eu jogar fora essas coisas aqui Então galera, aqui agora, ó, meu loot, já tinha levado um pouco de loot pra base, tá galera? Aquele loot que eu falei do gabinete, eu já levei pra base Os ferro eu já coloquei pra fabricar cadeado, essas coisas E a madeira eu coloquei pra fabricar os gabinetes e já dei liberação assim na base Parei de fabricar e guardei o ferro, guardei a madeira tudo lá na base já, tá bom? Então eu já tinha aqui, se eu não me engano, acho que 55k de ferro e 16k de madeira, tá? Já levei isso pra base Agora aqui galera, eu vou levar mais o loot de raid, tá? Não vou ficar levando o loot, o básico, porque eu já tenho tudo na base, galera Eu já tenho tudo, isso aqui eu vou deixar pra sumir tudo É por isso que vocês podem ver aí, eu vou pegando o material das caixas, das coisas E já vou quebrando, tá galera? Então é por causa disso, mesmo que esteja coisa boa ali Mas eu não preciso, galera, tem muito já, tem muito, muito mesmo Muito material Ó, cartão, não vou precisar levar mais E quebre, deixa eu sumir Ó, tem mais ferro, nossa, tem mais ferro aqui ainda, meu Deus do céu Bom, eu acho que eu vou ter que deixar, galera, num... Eu vou colocar num baú separado aqui, galera, o loot que eu vou levar, né? A gente fica mais fácil, porque esse aqui vai demorar pra caramba, galera Esse vídeo tem muito, tem muito loot, galera, muito loot mesmo Aqui, galera, eu vou deixar separado, ó Vou deixar o combustível, né, o combustível... Ah, lembrando, galera, o combustível eu já levei pra base, tá? Já levei 11k de combustível pra base, beleza? Tem 1k que eu coloquei no planador E os 10k eu levei pra base O 1k do planador eu esqueci de tirar, né, pra poder levar pra base Pra deixar lá na base, esqueci de tirar E eu acabei voltando aqui pra buscar o resto do loot E acabei deixando o combustível aí no planador que eu esqueci de tirar Essa base aqui, galera, no total, ela tinha 36k de combustível Só pra vocês terem uma ideia 36k de combustível, tropa, esse é um servidor padrão, tá? Pra quem não viu o vídeo anterior Eu saí do servidor e entrou de novo pra vocês verem, tá? Que é o servidor civil, tá? Modo padrão É... Doom 864, parece? Alguma coisa assim Então eu saí do servidor pra vocês verem, galera Que não é um servidor mod, não é um servidor... É fúria, que é aquele que você consegue muito loot Enfim, é um servidor normal, galera Padrão, tá? 15 dias Que você joga... Horário de raid qualquer hora, que você raida E eu tô jogando solo versus clan, galera Como eu sempre jogo, tá? O servidor que eu sempre jogo é esse daqui, galera O servidor padrão é 15 dias, tá? O servidor que eu sempre jogo O servidor que eu gosto de jogar Nossa, muito chip, galera Ó, esse aqui eu vou precisar pra fazer bomba também Chip e corner, né? Eu vou ter que levar Já deixa sumir também Esse aqui também não vou precisar Quebra também Também não vou precisar Quebra também Nossa, muito chip, meu Deus Olha o tanto de corpo de arma, galera Metralhadora Meu amigo É o chip, galera Lembrando que chip eu já tenho 60... Eu já tenho 60k Já tenho 60 chips na base É por isso que eu tô pegando só um pouco Nossa, tropa Olha isso 4 bazuca 4... 2 lança 9 TNT Nossa, muita bomba óleo, tropa Meio baú de bomba óleo Meu amigo É, isso que eu já vou deixar aqui nesse baú Nossa, pedra Muita pedra, tropa Nossa, ia falar Nossa, pedra Muita pedra Essas camas Essas camas aqui, galera Eu não quebrei Eu quebrei só Nossa, galera Muito pano Muito couro Muito mais combustível Nossa, meu amigo Do céu Deixa quebrar Deixa sumir tudo Meu amigo Nossa, galera Vou quebrar Beleza Que mesmo se o cara nascer aqui Vai ficar descarregando o rastrador Vai ficar fazendo barulho Eu não gosto desse barulho de rastrador Esse rastrador aqui é muito alto Esse rastradorzinho aqui eu não posso jogar fora Porque eu vou usar, né Nossa, tropa É muito combustível, galera Meu Deus do céu Bom, como eu falei pra vocês, né, galera No total deu 36 mil combustível desse, tá Vou deixar separado Essa aqui Nossa, eu imagino esses baú de arma, galera Tanto de arma que não deve ter, meu Deus do céu Mas não vai ter jeito, galera Vou ter que levar mais luz pra baixo de novo Olha o tanto de pano, galera Galera, 16k de pano E 6k de couro, galera 6k de couro Dá pra fazer muita roupa, galera Dá pra fazer muita roupa Muita mesmo Ó, lembrando que pano É, couro Eu já tenho 5k de couro lá na base, tá 5k de couro só na base, galera Ó, combustível eu vou levar mais Bom, agora eu vou Vou usando o planador Agora, galera O Alpha vai usar o planador Vai usar a moto Se eu for ali Galera, se eu for Se eu estiver na frente da base E for pro fundo da base Eu vou de moto Se eu for ali Eu vou fazer cartão agora só de moto, né, tropa De moto, de L Bom, de L não tem como Se eu for de Se eu estiver Quando eu tô na conta do mobile Então se eu for de No celular vai fechar umas 10 vezes Se estiver passando em cima da água Vai fechar E o Alpha vai acabar perdendo tudo, né Vai acabar perdendo o L Lembrando que aqui Aqui nessa base Tinha 4k de steel, né, galera Já tem mais 3k lá na base E 4k de steel que tinha aqui Então o Alpha já pode blindar a base Pelo gabinete se quiser, né Eu não vou fazer isso Porque senão vai ter muito Não vai ter luxo suficiente Pra poder A gente terminar, né, galera Vai ter luxo pra gente conseguir Manter a base, né Isso aí Depois que se eu upar pra steel Vai precisar de muito steel E a gente não vai ter como Manter a base, né Vou deixar separado Cadê a bomba Aqui, isso aqui também é bomba Então eu deixei aqui também Deixa eu separar no baú só com as bombas Pra gente ver o que vai virar Nossa, tropa Olha isso É muita arma, galera Mas deixa sumir Não precisa mais disso Tem muito Nossa senhora A tropa é meu amigo do céu Agora se quiser arma Pra poder Fazer Farm, galera Olha só isso Deixa sumir, bem O que tem aqui Nossa, é muita Galera, é muita arma Tropa É muita arma, galera É muita arma Vou pegar só as AKM Que tá melhorzinho aqui Que tá full Quer dizer O resto deixa de subir Chega Lagou agora Chega Chega Bugou agora, galera Ó, munição Opa, munição Eu tenho que levar Pra colocar no rastreador Ó, mira com atido Já tem Mas vamos levar também Colocar em alguma arma aí Galera, vocês devem estar pensando Mas Alpha Meu Deus Alpha É tanta arma, galera Tanto loot O Alpha Por que que você não vai levar Pra sua base, galera Vocês tá vendo esse tanto de arma Se vocês soubessem O tanto de arma Que eu já tenho na base Não tem mais onde colocar, galera Não é a primeira base Que eu tô raidando Não é a primeira base Que o Alpha tá raidando, galera Essa daqui É uma das últimas bases Nossa, tá 20% de bateria É uma das últimas bases Do servidor, galera O Alpha Já raidou todas as bases Que tinha no servidor, galera E tinha muitas bases, tá Eu vou postar no vídeo Pra vocês aí Como o servidor O dia vai passando Eu vou postar pra vocês O vídeo, tá De toda a raid Que eu fiz aqui nesse servidor Galera, esse servidor Ele tava muito raid Muita gente, galera Muita gente jogando mesmo Deu muito bom esse servidor Nossa, galera Não tinha nem olhado As fornalhas Olha, mais ferro Nossa senhora, meu Deus Só mais ferro E carvão Carvão Vou deixar sumir também Mais ferro É, galera Agora o Alpha Tá com preguiça Realmente O Alpha Não vai precisar de farmar Uma semana, galera O servidor Falta uma semana pra acabar Então até acabar o servidor O Alpha Não vai precisar de farmar mais Como eu falei pra vocês, né, galera O servidor É... A base desse servidor Que eu fiz uma base Tirando de modificada É uma base muito pequena, galera Muito pequena mesmo Muito segura A minha faxia Eu não tinha aprendido, galera Já vou aprender ela aqui agora Vou olhar a parte de cima Que agora eu não tinha olhado ainda, né Troca Ó, raçador também Não vou levar pra base Porque eu já tenho 26 raçador Desse aqui, ó 762 Eu tenho 26 raçador Desse lá na base Então eu não vou precisar Levar mais, tá Aqueles 556 Eu tenho 4, 8 Tenho 8 da base 5, 6 E eu, se não me engano 22 da base de 12, tá Então eu deixo dentro do muro Lá em volta Os 762 Nossa, meu Deus Aparece a notificação de No Instagram agora Aí, galera Prendi logo isso daqui É o muro 4x, eu acho É, o muro 4x Eu não tinha aprendido ela, galera Porque eu não uso o muro 4x Eu acho ela muito instável Ela é muito difícil de atirar com ela Aqui, galera Lembrando que tem faltando O peito de steel pra gente aprender Vou aprender agora Cadê as peças? Levar a bazuca Ah, galera A bazuca também eu vou jogar fora Ah, mas agora você vai jogar bazuca fora, galera Eu tenho 3 bazuca já na base E tenho a fórmula da bazuca, né, galera E tem muita daquelas luz netinha Que você usa pra fabricar a bazuca Então não tem Galera, não adianta ficar levando loot Eu sei que é loot bom Eu sei que é loot que Qualquer pessoa levaria embora Só que, galera Eu já tenho muito loot na base Não tem pra que eu ficar levando isso Não tem aonde colocar Pra começar Deixa eu ver se não tem mais Aqui, galera Olha só quem tava perdido aqui, tropa Olha a munição Eu vou levar O resto deixa eu sumir Nossa, olha O cara tinha Acho que tava fabricando bomba, hein, tropa Não sei não, hein Esse cara tava fabricando bomba, tropa Ah, mas esse aqui é Deixa eu sumir Vou pegar só Esse set que eu vou deixar Esse aqui, galera Tô levando Esse set de steel Tô levando Só pra poder usar pra farmar, tá? Tô usando a Nossa, tropa Eu usei o Aquele negocinho de comer lá O cogumelo E agora ele secou a água Olha que merda Que caramba Agora vai ficar morrendo aqui Falta com sede Com falta de água Eu vou levar só a munição Essas munições, galera Eu tô levando Porque eu vou colocar aqui No rastrador lá, tá? No set E o 762 Todos eles já estão com 500 É, 500 munições cada um O 762 É, cada um Só que quanto mais eu colocar Melhor, né, galera Então a munição Sempre tem alguém Que fica descarregando Eu nunca deixo desligado Eu só desligo Se eu vejo Nossa, galera Mais loot aqui Meu Deus do céu O que o Alfa vai fazer Com tanto loot, tropa Meu amigo Nossa, tropa Esqueci de pegar o loot Dos caras Que tinham morrido Naquela hora, né? Se já não sumiu Os loot dos caras Não some mais O que é isso aqui? Nossa, é muito loot, galera É muito loot mesmo Não sei mais o que fazer, galera Não sei Eu tô doido pra levar pra base E não tem onde colocar A base é pequena A base é pra solo, galera Não tem onde colocar Mais tanto loot A corda eu não vou poder jogar fora, galera A corda eu vou precisar Eu devia ter entrado aqui Com a outra conta também, né, galera Pra pegar um pouco de loot também, né Só que a outra conta Não tem planador, né, galera Bom, eu ia com o carro Dava na mesa Mas enfim Eu vou levar Acho que mais uma carga pra base Já e depois eu volto pro camai Senão eu vou ficar aqui Meu amigo Um baú de carvão Dois baú de carvão Baú de... Sei lá o que que é isso Cadê o... Ó, mais combustível Ô, meu amigo Rapaz do céu, Platinovus Que esses caras gostavam de combustível, viu Mais munição Outra munição Tem que levar tudo Pronto, Platinovus Tá só sem cama Munição Eu vou levar essa munição Vou levar coisa nenhuma Munição de... O que o Alpha vai fazer com isso Rapaz, o Alpha tem um milhão de AKM agora O Alpha tem um milhão de roupa de silva Ele fica carregando Munição de... Nossa, meu amigo Alpha do céu Para com isso, Alpha Pelo amor de Deus Ah, Platinovus Vamos levar a loot pra base Porque não tem Mas vamos colocar a loot Ó, tudo rastreador aqui Cheio de rastreador nessa base Ainda bem que eles deixaram desligar, né Troca Eu pensei que tava ligado E tava desligado Tava ligado só as de fora lá, né As de dentro tava desligada A de fora tava ligada Mas eu já descarreguei tudo E aí eu vim pra raidar, né Vim pra descarregar antes Aqui, galera, ó Chegando na base, ó Olha o tantinho de combustível Esse aqui é o loot Que eu tô levando pra base agora, tá, galera Levei pra base Voltei pra buscar mais Vocês vêem até que a deliberação Tinha colocado a cama aqui fora Aqui dentro deu pra colocar a cama E eu li Ali fora já Colocar a cama aqui dentro Mas não O Alpha deu bobeira Deu uma... Deu uma Platina lá Vesca aí, né Uma Platina fazendo platilada Ó, a base já tá entrando em decay Tira as suas munições dos rastreador Lembrando, galera Que eu já tô... Já levei mais uma carga pra base Já tô levando as as finaleiras Já da base Que eu já peguei Já peguei Ó, o loot já sumiu Que eu já peguei Só falta essa daqui vir me pegar Beleza Vou levar já E vai acabar Provavelmente já vai acabar tudo Carvão aqui, galera Eu vou levar só o que der pra levar Mas não vou voltar a buscar mais não Porque não compensa Carvão eu vou levar mesmo Só porque... Carvão é muito fácil Você conseguir, né A verdade é essa Então não compensa levar carvão pra baixo Esse carvão eu tô levando, galera Por quê? Já pra poder farm... Vou usar... Ih, eu já tenho um baú Na base Um baú de suco Já queimado Então Eu vou fazer O baú não vai faltar Mas não sei o que eu tô levando Esse daqui Lembrando, galera Quem não for Se inscreve Amanhã tem mais vídeos Eu não tava postando vídeo pra vocês No domingo, tá, galera Eu vou postar agora Até o domingo Eu tô fazendo pra vocês Todos os dias Eu vou tentar postar todos os dias Não caralho o dia E tô fazendo isso por vocês Então compartilha Com seus amigos Deixa o seu like Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E tamo junto é nóis Vamos terminar de um vídeo Nossa, galera Muito luxo Deixei sumir nessa base Viu, tropa Muito luxo Deixei sumir aqui, tropa Muito luxo mesmo Não tem aqui Se tem mais algum lugar preso Não tem Não tem Ah, tem aqui É, galera É isso aí Estão preparados? Madeira Vou levar madeira Vou levar madeira Pra deixar nas caixas Lá em volta Lá em volta da base E aí, tropa Vai bugar Você vê que o celular vai fechar O jogo vai fechar? Ó Fechou Falei pra vocês O jogo vai fechar Por que o jogo fecha, galera? Porque o jogo buga Aí o jogo não consegue entender Bom, galera Já voltei aqui Eu cortei um pedaço do vídeo E lá pra ver se não rola demais Porque ele morre demais Aqui, galera Pensei que tinha um Gabinete Não tinha Olha isso, tropa Só que também não adiantava Eu fiquei com raiva Depois que eu vi isso daqui, galera Porque eu pensei Nossa, meu Deus Carro de loot aqui, ó Só que na verdade Não tinha Não tinha baú Pra você colocar loot, né, galera Então não Não ia adiantar, né Mas eu ter visto ele antes, né Tirar o combustível aqui Colocar aqui Nossa, velho Que mancada Era só colocar o combustível No carro primeiro Aí no carro Tem como você escolher A quantidade que você quer colocar Nossa, velho Agora deu mancada O Platina fazendo platinar Não é muito pra descarregar É pra descarregar não Pra explodir, né Então é Sai da base com o carro Pra poder Fazer cartão A primeira sala que ele chega Já não tem mais nada Bom, já encheu de novo a mochila Vou pegar essa madeira fora Não ia levar 5k de madeira Se eu posso levar 2k de madeira Só posso levar 2k de madeira já queimada, né Então é bem melhor pra mim Vou deixar esse resto aí, galera Então é isso E já ficando por aqui E já ficando por aqui